Música Let's go to week 3, vamos então a semana 3 né, as explicações, as atividades da semana 3, orientações, como vocês vão fazer os exercícios né. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com seus colegas. Então logo depois dessa vinheta, nós iremos ver essas explicações, ok? Vamos lá então. Então vamos lá as atividades. Os monumentos são obras de artes com grande visibilidade, que representam a admiração nas localidades em que são colocadas. Nesse contexto, nesse texto, você irá conhecer um pouco mais sobre um famoso e importante monumento dos Estados Unidos da América. The Statue of Liberty One of the most famous monuments in the world, the Statue of Liberty, was a gift of friendship from the people of France to the United States on the centenary of American independence. It is a universal symbol of freedom and democracy. The Statue of Liberty was dedicated on October 28, 1886, designated as a national monument in 1924 and restored for her centennial on July 4, 1986. Made in Paris by the French sculptor Frederick Augustus Bartholdi, in collaboration with Gustave Eiffel, who was responsible for the steel framework. The Statue of Liberty, the Statue of Liberty, is a robbing female figure representing Liberitas, the Roman goddess of freedom, who bears a torch and a tabula ansata, a table, a tablet evoking the law. Upon which is inscribed the date of the American Declaration of Independence, July 4, 1776. A broken chain lies at her feet. Before it could be transported to the United States, a site had to be found for it and a pedestal pedestal had to be built. The site chosen was an island at the entrance of New York Harbor. By 1884, a statue, which was 151 feet tall, had been erected in Paris. In order to transport the state to America, the figure was assembled into 350 pieces and packed in 214 crates. Four months later, it was reassembled on Bordeaux Island, renamed Liberty Island, in 1956. On October 28th, 1886, the statue had been put together again and it was officially presented to the American people by Bordeaux. President Glover Cleveland dedicated the statue of Liberty before thousands of spectators. Ever since, the Great Monument has been a symbol of liberty for the millions of people who have passed through New York Harbor to make their homes in America. Liberty enlightening the world, the official name of the state of liberty, was extensively restored in time for the spectacular centennial of American independence on 4th of July, 1986, for whom it symbolized the ideals of Washington and Lincoln. It has continued to inspire people across the world. Vamos lá então a tradução, gente? Vamos lá, né? A Estátua da Liberdade. Um dos monumentos mais famosos do mundo, a Estátua da Liberdade, como presente de amizade do povo da França aos Estados Unidos, no centenário da independência americana. É um símbolo universal de liberdade e democracia. A Estátua da Liberdade foi inaugurada em 28 de outubro de 1886, designada como o Monumento Nacional em 1924 e restaurada para seu centenário em 4 de julho de 1986. Feita em Paris pelo escultor francês Frédéric Tampouz-Portoni, em colaboração com Gustave Eiffel, que foi responsável pela estrutura de aço. A estátua é de uma figura feminina em túnica que representa a Libertas, a deusa romana da liberdade, que carrega uma tocha e a tabula ansata, uma tabuinha que evoca a lei. Na qual está escrita a data de dada em relação de independência americana, 4 de julho de 1776. Uma corrente quebrada está a seus pés. Antes que pudesse ser transportada para os Estados Unidos, o local teve que ser encontrado e o pedestal teve que ser construído. O local escolhido foi uma ilha, na entrada do ponto de Nova York. Em 1884, uma estátua de 151 pés de altura foi reguída em Paris. Para transportar a estátua para a América, a figura foi desmontada em 350 peças e acondicionada em 214 cachorros. Quatro meses depois, foi remontada na ilha de Beagle, Péu Céu, rebatizada de Ilha da Liberdade, em 1956. Em 28 de outubro de 1886, a estátua foi montada novamente e foi oficialmente apresentada ao povo americano por Bartoudi. O presidente Robert Cleveland dedicou a estátua da liberdade diante de milhares de espectadores. Desde então, o grande monumento tem sido um símbolo de liberdade para milhões de pessoas que passaram pelo posto de Nova York para construir suas casas na América. Liberdade iluminando o mundo. O nome oficial da estátua da liberdade foi amplamente restaurada a tempo para o espetacular centenário da independência americana em 4 de julho de 1986, para quem simbolizava as ideias de Washington e Lincoln. Continuou a inspirar pessoas em todo o mundo. Vamos lá. Responda em português as questões sobre o texto. Qual é o nome do monumento de que trata o texto? O texto trata de qual monumento? Vocês vão colocar aí. Número 2. A França deu esse monumento de presente a qual país? E o que ele representa? 3. De acordo com o texto, quem foi em Libertas representada na estátua? Número 4. Em qual cidade colocaram essa estátua? Qual foi a cidade dos Estados Unidos para colocar essa estátua? Número 5. Escreva as nacionalidades dos países citados no texto. Retorne e com atenção encontre no próprio texto. Então, qual que é a nacional? O que significa France? O que significa United States? Então, retorne com atenção e encontre no próprio texto. Vocês vão procurar lá no texto. Tá bom? Tranquilo? Você vai encontrar lá onde está escrito France, onde está escrito Estados Unidos. Número 6. Na sua cidade existe algum monumento? Se sim, faça um desenho dele ou de algum monumento que você conheça. Se não tiver na sua cidade, você vai pensar no monumento de uma outra cidade ou uma outra coisa que você vai colocar aqui. Tá bom? Aí você desenha aqui. No texto, aparece várias vezes o verbo was, indicando qual o tempo verbal. Esse was aí é Simple Present Tense. Esse E não tem aqui não, tá gente? Tá errado aqui. Tira esse E daqui. Simple Present Tense é o Simple Future Tense ou Simple Past Tense. Então, é o presente, é futuro ou é passado? Vocês vão marcar um X aí. Beleza, gente? Terminamos então aqui as atividades da semana 3 do PET 6 do sétimo ano do Instituto Fundamental. Mais uma vez pedindo para vocês compartilharem esse vídeo, vocês darem um like, vocês se inscreverem no canal. Tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem com as atividades da última semana da semana 4, Week 4. Bye, bye, guys. See you. Então, é o seguinte, gente. Stay safe, stay home, save lives, ok? Fiquem seguros, fiquem em casa, salvem vidas, ok? Em breve nos encontraremos, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez. Não se esqueçam de dar o like, né? Os professores que quiserem usar o vídeo também, né? Mais uma vez, podem usar, ok? E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye. See you, guys.